Música Vamos relembrar uma vitória do Coritiba pra cima do Figueirense, viagem no tempo. O Coritiba pegando o Figueira no Major Antônio Couto Pereira, naquela oportunidade o Figueirense contava com Edmundo. O Edmundo entrou em campo, mas rapidinho foi expulso. Novidade, né? Confirindo. Música Apesar da má fase em coxa branca, o Couto Pereira recebe mais de 18 mil torcedores. Logo aos 5 minutos, o primeiro lance de perigo. Ricardinho cobra falta, Edson Baços dá rebote. Na sobra, Renaldo quase marca o primeiro. A única opção coxa branca é atacar. Capsaba perde ótima chance. Recaída. Intencionalmente, Edmundo pisa em Jackson. Falta desnecessária. Cartão vermelho. Enquanto o time catarinense vai perdendo a cabeça, o Coritiba encontra o caminho do gol. Jackson aproveita a sobra, chuta rasteiro de fora da área e, para o delírio da torcida, marca o primeiro. 1 a 0, Coritiba. Jackson vibra como nunca. Até parece um menino. O eufórico torcedor aplaude. Pede mais um. Pedido prontamente atendido. Na pressão, Alviverde. Ricardinho cruza para Capsaba, que de cabeça aumenta. 2 a 0, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo continua sendo de um time só. Aos 4 minutos, mais um gol. E de quem? Renaldo. O atacante não marcava 5 partidas. Gol com direito a benzimento para afastar os maus fluídos. 3 a 0. O Figueira quase não ameaça. Já Renaldo volta a ser matador. Aos 18, o atacante recebe de maia e, de cabeça, marca o segundo dele. O quarto do Coritiba. 4 a 0. O quase batido Figueirense ainda perde mais um jogador. Neste lance, o árbitro marca a falta de Bilu, que reclama e também recebe cartão vermelho. Mesmo com dois jogadores a menos, o time de Floripa tenta pelo menos diminuir. Anderson comete pênalti em Alessandro. Aos 24, o Bruno cobra e não desperdiça. Bruno marca e fica animado. Em seguida, ele acerta a trave do goleiro Douglas. Nos minutos finais, o Coritiba retoma o domínio. E tudo termina em festa no Alto da Glória. 4 a 1. E tudo termina em festa no Alto da Glória. E tudo termina em festa no Alto da Glória. E tudo termina em festa no Alto da Glória. E tudo termina em festa no Alto da Glória. E tudo termina em festa no Alto da Glória. E tudo termina em festa no Alto da Glória. E tudo termina em festa no Alto da Glória. Legenda Adriana Zanotto